Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos a mais uma vez de Geofred Chronicles. E com o Império ainda ocupando uma pequena região na parte sul da ilha, nós vamos precisar fazer uma última tentativa de acordo com a Aliança para ver se eles nos ajudam a expulsar o Império de sua influência desse território. E é claro, se as negociações derem certo e a gente conseguir chegar no lugar, porque o caminho vai ser um pouquinho tempo. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno ritual padrão. Pegam um petisco, chamam os amigos e bora se divertir. Deixa aquele jogo em que a casa está sendo um fãs que a gente aproveita e se inscreve. Bora lá. A princesa parece que está aqui. Nós podemos falar com ela, mas antes de falar com ela, nós temos... falar com essa daqui. Para a gente ter evento, né? Óbvio. Posso falar com você um momento, Andreas? Pode falar com você um momento? Claro que pode. O que você precisa? Você está... Você está se referindo ao evangelista Nathan? Fiquei sem querer. Você está se referindo ao evangelista Nathan? Sim. E muitos mais além. Há ídolos do mundo de fora. Eles são ídolos do mundo de fora. Eles são inspirados por tradições culturais. Símbolos de guia. Tudo bem. Mas qual que é o seu ponto? O Deus que eu acreditava em não é o único. Isso contradita tudo que eu tinha contado ser verdade. O Deus que eu acredito não é nenhum desses. Isso contradiz tudo o que... Mas eu não posso simplesmente escolher um diferente de Deus em vez. Fazendo isso não tem mais significado. Então o que você vai acreditar? Eu vou acreditar em mim mesmo, é claro. E no que eu vejo com os meus próprios olhos. Bem, eu frequentemente me preocupo que você seja muito ingênua e facilmente liderada. Mas parece que você está começando a crescer para além disso. Sim, parece que sim. Vamos lá. Mais graninha, mais um pouquinho de ranking. Agora podemos falar com a princesa. O MF. Bom. Obrigado pela sua ajuda ontem, Vossa Graça. Oh, eu... Tem alguma coisa que nós podemos fazer para você em retorno? Não, eu não acho que assim. Não acho que não. Nada mesmo? Bem, se eu puder, eu gostaria de te perguntar. Com suas habilidades mágicas, você não poderia ter escapado do seu confinamento? Talvez, sim. Talvez, sim. Mas, mesmo assim, não fez. O que é isso, Vossa Graça? Eu... Eu não sei. Bem, eu não sei. Bem, está tudo no passado agora. Nesse caso, gostaria de pedir uma coisa de você. Se você me permitir me permitir ficar junto com você, eu farei o que você quiser. Pera, você não quer ouvir os detalhes antes de concordar? Bem, eu sei que você não vai me dar nada que eu não posso ser capaz de fazer. Muito bem. Mas, eu devo perguntar, por que ficar conosco é tão importante para você? Levi é meu irmão. Levi é meu irmão. Levi é meu irmão. É natural para nós queremos ficar juntos? Eu suponho que sim. Eu suponho que sim. Escute. Eu tenho um favor para te pedir. Bem, ah... Não tenho nada que eu não poderia fazer para você. Gostaria de me juntar às suas missões como mercenário dos Blue Foxes. Essa é muito arriscada. Bem, mas você elogiou minhas aptidões mágicas, não é? Bem, suas habilidades mágicas realmente são impressionantes, mas... Meu irmão é um príncipe e mesmo assim ele luta na linha de fronte, não? Eu quero tentar e viver um pouquinho mais da vida. Experiço em minhas coisas nesse vasto mundo que tem a oferecer. Bem, mas eu devo te alertar. Talvez você se arrependa de se tornar uma Blue Foxe. Não. Então, o arrependimento é a prova de que eu vivi. Bem, como queira, então. Repel the Empire. Ação completada. Repel the Empire. Ou seja... Talvez ela venha conosco nessa missão. Vamos ter que repelir o Império. Level 37 de recomendado. As forças do Império estão se movendo para Daglun. De Daglun para fora. Temos 6 minutos para fazer isso. Vamos ganhar 3 de SP. 23 mil de grana. Desculpa, estou atrasada. Como vão os planos para a coronação? Mas selecionar um novo arquibispo está sendo difícil. Mas você não precisa se preocupar. O problema já foi fechado. Então, vamos falar sobre a missão. Muito bem. Bem, você viu no relatório que o Exército Imperial está marchando do norte de Daglun. O objetivo parece ser o Del River. Com tudo. Nós vamos conseguir interceptar eles. Hum... Certamente eu sou daqui. O quê? Ela é capaz do suficiente. Ela carrega a marca. Ela não tem... dificuldade com talento mágico. Bem, nesse caso... Bem, nesse caso... Bem, eu vou liderar as forças do frente. Bem, eu vou liderar as forças do frente. Bem, agora vamos. Bem, agora vamos. O meu, ele está mais insuportável do que era. Ele está mais insuportável do que era. Agora que vai ser coroado. Está tudo bem, Hez? Está tudo bem? Sim. Você entende que você vai ter que obedecer nossas ordens, não é? No campo de batalha, nós somos seus superiores. Rias, Hez é uma princesa. É claro que a vida de nossas tropas deve ser priorizada. Não tenho reclamações. Comande-me como quiser. Bem, o nosso objetivo aqui é segurar e impedir o avanço dos imperiais. Vamos a subjugar a força do inimigo. Para alcançar isso, nós vamos precisar de você cobrar a gente com a sua mágica. Entendido. Temos seis minutos para fazer isso. E aí eu tenho uma pergunta básica. A gente vai conseguir trocar por ela? Sim. Ela é a maga que falta. E aí, vamos em equipamento. Não dá para a gente sair o equipamento dela por enquanto, porque ela não está recrutada. Mas, ao meu ver... Está tudo quase... Bom... Bom, bom, bom. Mas a gente consegue aumentar um pouco do... Do poisezinho. Sim. Consegue aumentar um pouco do poisezinho. Tenacidade... Anormal status. Anormal status. Ótimo. Bem, as outras invocações... Eu nem falo nada. Tá? Porque... Pouco dano, pouco benefício... Muito, como posso dizer... Muito custo... Essas daqui são as melhores que tem. Ah, vai ser simples. Só esses daqui. Beleza. Sim. Isso parece ser a posição certa. Eu vou te ensinar uma leitura! Como foi isso? Você vai conseguir fazer isso daqui. Você vai conseguir fazer isso daqui. Então vou mudar um pouquinho aqui. Vou mudar um pouquinho aqui. Enquanto a você, você vai se posicionar aqui. E vai curando todo mundo. Tudo bem, Yuva. Vamos fazer isso. Começamos com você. Não deixe seu fogo! Na próxima vez. Estou assistindo você, Alessio. Começamos com você. Você pode ajudar a Deus? Sim, sim, eu vou. De onde? Por lá. Entendido? Aqui eu vou. Veja isso. Sim, isso parece ser a certa posição. Começamos com você. Não deixe seu fogo! O objetivo é eliminado. Tudo bem. Entendido. Estamos com você. Não deixe seu fogo! No próximo objetivo. Não deixe seu fogo! Não deixe seu fogo! Vamos fazer com você! Aqui eu vou. Veja isso! Número! Você pensou que eu era um grande inimigo! Entendido. Sim, não. Não deixe seu fogo! Não deixe seu fogo! Não deixe seu fogo! Entendido. Eu estava lá. Entendido. Ao meu caminho. Eu encontrei um. Eu estou indo com você. Não deixe o inferno! O próximo objetivo. Ao meu caminho. É hora. Como foi isso? Como você gosta disso? Não deixe o inferno! Enfim. Sim, Indy. Eu entendo. Ha ha! Certamente não! Ah... Não há nada! Tudo bem! Está tudo bem. Você está curando todo mundo. Eu vou destruir você. Não tampa... É hora! Como foi isso? Entendeu? Você é um gato. Veja isso! Vamos com você! Nosso inimigo foi derrotado. Hum... Escute. Eu objeito. Eu vou pedir para você. Entendeu? Eu entendo. Ao meu caminho. Por lá? Entendeu? Sim. Parece que isso seja a posição correta. Estou indo ao mesmo tempo. Estou indo ao mesmo tempo. O que foi você? Como foi isso? Soldados, prontos! Fio! Eu vou te mostrar! Entendido! Tudo bem, Ludo! Vamos fazer isso! Eu vou te mostrar! Eu vou te ensinar uma leitura! Como foi isso? Pronto! Pronto! O objetivo é eliminado! Soldados, prontos! Fale! Nosso inimigo foi derrotado. Eu pensei que eu estava destruído! Nosso inimigo foi eliminado. Nosso inimigo foi eliminado. Parece que a marca da benção é mais poderosa do que eu imaginei. Nós precisamos retornar de uma vez. Nós não vamos pegar o porto de volta. Atacar agora seria tolice. As tropas no Centro Field não podem ser mobilizadas. E a diferença de números é muito grande. Mas eu não posso ficar quieto enquanto o território do meu reino está ocupado. Calma-se. Calma-se, Fred. Você não vai se tornar rei se você morrer. Vamos, Rios! Nós não podemos ter vindo todo esse caminho e simplesmente virar. Você preferiria vir todo esse caminho e morrer em vão. Bem, vai valer a pena você... Vem todo esse caminho e morrer em vão. Calma, tenha paciência. A Nera aí. Fred está agindo muito estranhamente de tarde. Não? Você acha? Você acha? Ele é tão alegre. Constantly alerta. Ele tenta tão rápido, apesar de não ser rei ainda. Mas logo ele será. É apenas natural. Melhor ser alegre do que ser derrotado por irresponsabilidade. Melhor ser... tipo... Melhor estar em estado de alerta do que ser derrotado por irresponsabilidade. É muito estranho. Ver alguém que você conhece tanto. Eu esqueci o antigo Fred. Você não precisa mais. Vamos voltar ao seu próprio próprio próprio, antes de muito tempo. Ele vai voltar ao seu... Antigo. Rapidinho. Depois. E você? Você está bem? O que você quer dizer? Parece que algo dentro de você não está certo. Parece que alguma coisa dentro de você não está certa. Como assim? Bem. Talvez você esteja certa. Apenas lembre-se que eu sempre estive aqui para você. Apenas lembre-se que eu sempre estive aqui para você. Amigos até o final. Tá bom. Tô com a presidência de seu guarda. O que? É. É. O que? É. É. Nossa, ele vai negociar de novo com a aliança. Eles vão ter lugar na península Kelling, no sábado do sul, longe de os olhos imperial. Você queria me ver, Andrés? Ah, você é Merida. Bom. O que você pode me dizer sobre a nossa passagem para Kelling? O que você pode dizer sobre a nossa ida até Kelling? Bem, eu dei uma olhada na rota. Lorraine tem os detalhes. A única coisa que me preocupa é um ninho de monstros. Bem, melhor um ninho do que ser... odiado pelo Império. Também, nós estamos trabalhando com a aliança nela. A aliança de verminha tem uma reputação muito mal. Bem, nós estamos trabalhando com a aliança dessa vez e o exército de verminha tem uma má reputação. E se a gente tenha sucesso de repelir o Império, teremos outra dor de cabeça para lidar antes. Estou ciente disso. Mas, não importa o que transpira no fronte, não importa o que transpira no fronte. Só vai... Resultar em melhorar a sua posição. Bem, ó... Penso que eu não entendo muito bem ainda. Manobras secretas. E agora temos uma nova unidade. Rezalai Shaitan. É a princesa. Princesa fantasma que passou um tempo da vida dela isolada na obscuridade. Tadinha. Temos... Nossa, temos muita gente para conversar. Vou fazer o seguinte. Vou falar com o pessoal. Mas eu vou resumir, se não for muito interessante, tá? Oh, essas conversas podiam ganhar, tipo, afinidade. Aí os caras melhoravam, sei lá, alguma coisa, algum atributo. Queria te perguntar alguma coisa. Uma coisa. O que é? O que te promptou a proselytizar aqui no Deofield? Hum? Minha fé, aquela de Nathal, originou da antiga comunhão de Rosulteiro. A mesma origem que a igreja de Granville, claro. Fizeram que é a mesma origem da igreja de Granville, em Deofield. Mas a minha igreja agora se difere drasticamente da sua. Mas a minha igreja agora se difere drasticamente da sua. Eu duvido que muitos aceitariam nossa ideologia. Então, não são seus esforços fúteis? Estes são tempos desesperados. Quando as pessoas choram por salvação, a ideologia se torna imaterial. As pessoas se tornaram mais abertas, e não estão capazes de ouvir novas ideias. Quanto mais desesperado o homem, quanto mais ele clina a um novo idolo. É explorativo. Você está sobrevendo as coisas, Andreas. Bem, você está pensando demais... O que eu quero fazer é ajudar as pessoas dessa igreja. Ela diz assim. Beleza. Mais 10 mil e mais um pouquinho. Acho que já já a gente chega no ranking 7. Será que eu consigo o ranking 9 antes de fechar o jogo? Do jeito que eu estou fazendo tudo, acho que sim. As coisas não estão parecendo boas, né? Latêne ou no continente? Ambos. Ambos. Você está ciente da situação do reino. Mas eu tenho algumas notícias da guerra no continente, que podem ser interessantes. Notícias de algum importe, uma esperança, Given the lengthy preamble. Oh, most certainly. Sim. Parece que os Imperiais estão planejando um ataque com tudo em Forças Aliadas. Bem, parece que os Imperiais estão planejando um ataque com tudo em Forças Aliadas. A Aliança pegou isso e está tentando se preparar, mas o tempo está sem tempo. A vitória do Império é assegurada. A maioria dos Estados Unidos estão tentando perder a sua soberania. A conquista do Império do continente está se movendo um pouco mais desesperado, então. Está. E a razão para esse sucesso continuo é conhecida para todos. E a razão para esse sucesso continuo é o Zivati e Shugul. Zivati e Shugul. Ele é o herói deles. Garantindo vitória em cada turno e clinging on Dogevay para o último. As alianças de aliança quiveram na frente dele e imediatamente cedem suas posições. A aliança, quando vê traços deles, imediatamente cedem suas posições. Nós Alitanians não somos estrangeiros à sua poder. Todo mundo conhece sobre a derrota de Tegaria. O que se ele fosse visitar esses shores mais uma vez, demandando o descanso? O que você faria? Se eles visitarem mais uma vez, o que nós vamos fazer? O que a próxima vez que nos encontrarmos, ele não vai sobreviver. Assim eu espero. Né? Não sei quando. Provavelmente a gente vai ter que ir atrás dele. Não sei quando. Mas vamos ter que ir atrás. Olha lá, estamos quase no ranking 7. Dois, minha fé. Vamos lá. Essa é a sua graça. Você não está se sentindo bem, Princesa Azalea? Por que você me pergunta? Fred me pregou para manter um olho em você. E você parece que você está perdida em seus shorts. Eu estava pensando o quanto feliz eu estou em ficar livre. Você não parece assim. Você e meu irmão são próximos, não? Sim. Nós estamos juntos desde que éramos pequenos. Então é a proximidade que vem de passar tanto tempo em uma companhia de um outro. Então, essa aproximação vem de passar tanto tempo assim com o outro. Minha mãe é a única amiga que eu tinha. Ainda por que eu não me lembro. Ela morreu há alguns anos atrás. Ela acabou morrendo alguns anos atrás. Bem, eu pensei que o meu irmão Victor viria me visitar de tempo em tempo. E ele invejava você por ter a marca? Eu suspeito que ele realmente o fez. Eu acredito que ele planejava me fazer sua marionete para subir ao trono. E você aceitaria sua proposta? Eu acho que eu iria. Sim. Tanto fulgoso como se fosse. Eu poderia refusar, mas eu nunca teria feito. E se eu recusasse, eu tenho dúvidas do que ele faria. Essa é a primeira vez que eu vejo você rir. Essa é a primeira vez que eu vejo você rir. Essa é a primeira vez que eu rir em um tempo. É a primeira vez que eu... Eu acho que já tem um tempo. É, parece que você não tem sentimentos, mas você está mal à porta. Então, é raridade. E demonstrar um sorriso. Mentindo? Não. Tem mais gente para a gente conversar? Claro que tem mais gente para a gente conversar. Tu? Posso ter uma palavra, Zorowak? O que é? Sim. Você uma vez me disse que sua perna foi machucada em combate. Você uma vez me disse que sua perna foi machucada em combate. Eu não posso falar sobre seu caráter. Mas não posso esquecer sua aparência. Ele era um grande homem. Ele era um grande homem com cicatrizes. Ele tinha vários companheiros com ele também. Eu estava na Guarda Real nessa época. Ele veio para matar o rei. Ele veio para matar o rei. Um cavaleiro atrás da cabeça do rei. Que razão? Que razão? Quem sabe? Por que você está tão interessado? Nenhuma razão particular. Nenhuma razão particular. Temos uma missão vindo. Bem, temos uma missão vinda. Parece que uma propriedade do Eastfield Noble foi destruída por roubadores armados. Temos melhor que se preparar. Entendido. Izzy, nós temos um trabalho. Muito bem. Onde estamos? Um monstro infestado na parte central. Eu não pensei que Central Field tinha lugares assim. Mas tem muito tempo usado por mercenários como um lugar provável. Para testar se eles estavam no centro. Até Zorowak foi lá na sua idade, estou contigo. Espera um minuto. Essa missão é para testar se eu sou boa o suficiente? Tenho certeza que isso não é necessário. Claro que não. Apenas estamos respondendo relatórios sobre uma atividade crescente de monstros lá. Pessoas estão sendo machucadas. Por que não me disse isso desde o começo? O propósito de uma missão afeta sua vontade de lutar? Claro. Eu não posso ignorar pessoas que estão em perigo. Então, melhoríamos ir. Então, melhoríamos ir. Estes são os roubadores? Um deles parece ser um cavaleiro. É ele. Você quer dizer... Zorowak? É aquele que machucou você aqueles anos atrás? Eu... Eu me lembro dele muito bem. De Vail Regisai para um roubador. Eu me lembro dele muito bem. De Vail Regisai para um roubador. Daquele fracasso de regisílio. Ele não era o modelo de honra que nos conhecemos. Mas ele se abriu ainda mais longe do meu irmão. Eu não vou fazer uma noite depravada para viver. Permita-me entregar ele a sua mão. Ele é seu. Se você acha que pode. Eu não vou falhar desta vez. Vamo lá. Temos seis minutos. E eles vão vindo. Vamos ignorar estes daqui por enquanto. Para a gente não tem muito assim interesse. Bem. Eu vou vim para esse cara aqui. Você vai vim aqui. E você... Também vai vim aqui. E você... Também vai vim aqui. Aí vamos ter o seguinte. Sobre você... Cura. Vamos fazer isso. Vamos fazer! É muito bom! Como algo foi? Os soldados prontos! Vim aqui! Cadê o nosso menino Andress? Você vai vir aqui. Vem aqui. Ele já foi derrotado. Eu vou sair daqui. Target no limite. Você dá tchau? Você dá tchau? Você vai dar tchau? Você pensou fácil. Ao meu caminho. Por favor, entendi. Eu vou te dar tchau. Glória, dualidade. O objetivo eliminado. Sim, isso parece ser a posição correta. Sim, sim, eu vou. Por lá, entendi. Eu vou te ensinar uma leitura. Como foi isso? Soldados prontos! Fire! Tudo bem, você? Vamos fazer isso. Começamos com você. Glória, dualidade. A próxima vez. Glória, dualidade. Glória, dualidade. Você... Pode ser? Eu vou te ensinar uma leitura. Eu fiz isso. Bem, você dá tchau? Eu vou te ensinar uma leitura. Glória, eu só estava me assustando. Você está me assustando. Ah, é porque você não vai dar tchau. Eu vou te ensinar uma leitura. Glória, dualidade. É fácil. Mas temos você... Aqui eu vou. Veja isso. Eu vou te ensinar uma leitura. Você não pode me assustar. Você não pode me assustar. Tudo bem, dualidade. Vamos fazer isso. Vamos com você. Target eliminado. Está indo com você. Next target. Vamos. Vamos. No meu caminho. No meu caminho. Sim. Isso parece ser a posição correta. I'm off at once. I'm off at once. Yes. Isso parece ser a posição correta. Over there. Entendido. Entendido. Eu quero te ensinar uma leitura. Como foi isso? Dependente. Eu quero te show. I'll show you. Aí agora ele está dando queimação em todo mundo. Entendido. Cláudio. Duas, eu tenho ok. Eu vou te ensinar. Aí agora ele está dando queimação em todo mundo. E você consegue lidar com o pessoal aqui. Você e agora o mini-boss. Ah, o mini-boss pode ser esse daqui. Eu vou destruir você. Você conhece sua caixa. Aqui, a Labda S tá aqui. Pronto. Acabou. Mais SP, mais barrinha. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O cavaleiro ainda vive. O cavaleiro ainda vive. Ele não merece nada melhor. Podemos matar ele a qualquer hora. Mas eu quero saber seus motivos. Tenho certeza que não é nada especial. Tenho certeza que não é nada especial. Mas faça como queira. O trabalho aqui já era. Obrigado, Zoro. Beleza. Agora a gente pode falar com ele. Entregar nossa missão. Nós terminamos nossa interrogação da noite, Zorawak. E terminamos nossa interrogação. Ou... Não aprendemos nada. Ele simplesmente tem fome de combate. Então ele cometeu ladroagem e tentou regicídios apenas porque queria brigar. Estranho, eu sei. Estranho, eu sei. Mas não incomum. Eu conheci mercenários com motivações similares. Hum... Eu posso entender isso. Tem que ter um senso de alegria que vem ficar imerso na batalha. O sangue dos seus inimigos traz deleite e a vitória. Ele era um cavaleiro. E era sedento por isso que acabou se tornando bruto. Zorawak? Espere não, Rias. Eu não ficaria tão depravado assim. Eu... Não estou preocupado com isso. Bom. Bem. E eu vou fazer a última. Faz a última que a gente precisa. Os números são maiores do que foram reportados. E ele parece que se tornou rabido também. Bem. Hum... Como ficou tão ruim assim? Talvez isso é o que acontece quando eles não são regularmente friosos. Parece que isso acontece porque eles não são regularmente... É controlado. Em que caso, eu sugiro que a gente reduz o número deles para zero. Bem, eu sugiro que a gente reduz o número deles para zero. Considerando a diferença entre nossos relatórios e a realidade, é melhor não ir tão longe assim. Bem, considerando a diferença entre os relatórios e a realidade, é melhor não ir tão longe assim. Uma unidade pequena só pode lidar com alguns. Não se preocupe. Não se preocupe. Talvez o suficiente para derrotá-los. Hum... Calma minha filha, calma. Não fizeram o controle populacional dos bichos... Eita preula. Eita preula. Eita preula. É, não fizeram o controle populacional dos bichos É isso que deu, né? Temos 6 minutos agora E o negócio tá nele Pô, o que a gente viu, o que a gente vê 200 mil de gold Acumulado, né? Porque eu não tenho muita coisa pra comprar lá Não tenho muita coisa pra fazer mais Né? Na verdade eu tenho, né? Tipo, melhorar alguns Melhorar alguns acessórios Caraca, a gente mal chega Já é recepcionado com carregamento Caramba Como foi isso? Como? Estão indo com você Porque esses não são chefes, então Não são chefes São só umas criaturas normais aqui Então dá pra... Entendido Sim, sim, eu vou Aqui eu vou Eu vou destruir Você conhece seu match Isso aí Isso é realmente meu estilo Isso é tudo que você tem? Isso é tudo que você tem? Próximo target. Por lá. Entendido. Um momento. Eu vou te ensinar! Como foi isso? Aqui eu vou. Veja isso. Eu vou te ir. O objetivo é o meu estilo. Eu vou te destruir. Mas você não vai conseguir impedir esse. É o tempo. Como foi isso? Eu estou. Um momento certinho. Pronto. 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 Eu vou te ensinar! Aqui eu vou. O que é isso? Pronto. Nosso inimigo foi derrotado. Agora é você. Sim, sim, eu vou. Pronto. Pronto. Eu vou te ensinar uma leitura. Pronto. Pronto. Isso não é realmente o meu estilo. Eu vou te ensinar. Você está destruindo. 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 Eu acho que ainda há mais a aprender. Mesmo na minha idade. Eu vou te ensinar. Ai, ai, ai. Eu fiz uns poucos atos lá atrás. Eu disse que eu estou cuidadoso, não? Eu disse para você tomar cuidado. Ativemos todos os monstros, mas. Sim, nós somos mercenários para ser mercenários. Aham. Bem, eu acho que nós nos encaixamos a ser mercenários, né? Isso ainda está na sua mente. Vamos ter certeza de deixar o meu pai saber, hein? Sim. A gente já fala com ela, já entrega a missão e já vamos para a principal. Parece que a nossa expedição de monstros ganhou uma carta de agradecimento dos locais. Ah, que fantástico. Ótima recompensa para um bom trabalho. Zorowak é menos que feliz, though. Ele diz que nós temos deprimido os jovens mercenários de uma chance de treinar. Bem, a gente não deveria usar um covil de monstros como aquele em primeiro lugar. Ele disse algo mais, though. Bem, ele disse uma outra coisa. Bem, ele disse uma outra coisa. Ele disse que você derrotar todos aqueles prova que você é um ótimo mercenário. Ah, sério? Bem, ele disse para que eu não deveria te falar, né? Mas, enfim... Eu não acredito que ele acha isso. Estou na Terra. E obrigado por ter espalhado, Rias. Obrigado por ter espalhado. Obrigado por ter espalhado. Mas não diga a ele, tudo bem? Mas não diga a ele, tudo bem? Tá bom. Hum, hum, hum. Aí, ganha mais um pouquinho de grana. Fazer as missões... Tipo, refazer as missões que você já fez não dá nada a não ser dinheiro e experiência. Então, por isso que eu não quero perder nenhuma missão, assim, secundária. O objetivo dessa missão é se reunir com a Aliança na Península. Vamos nos aproximar pelo lado oeste do sul para evitar o Império. É um significativo detor. Monstros que foram visitados por essa rua. Então, por favor, proceda com cautela. Proceda com cautela. Tem monstros fortes nessa região. Ah, eles vão mandar o comandante Dalmazio. Ah, foi ele que se voltou a nós contra as negociações. Ele realmente é confiante ou não. Ele comanda a maioria dos navios da Aliança. Não temos escolha de negociar com ele. Vamos ver o que ele vai demandar em retorno. E vamos decidir se essas demandas são aceitáveis ou não. Então, esse é nosso curso. Nós precisamos expulsar o Império. É, a gente já sabe que a demanda já não era muito legal. Ou... Como fala? Ou o Duque mentiu, né? O Duque pode ter mentido. Que a demanda era tão absurda assim. Não tem chance de ter vigilância do Império aqui. E nós temos companhia. Monstros. Sim. E muitas. Mas vamos lá. Vamos acabar com isso. Eu vejo agora. Não. 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 Não é tão que o Império se manteve longe daqui. Sim. É óbvio, dado o número grande de bestas que tem aqui. Isso é verdade. Então não fique alerta. Temos seis minutos pra acabar com tudo isso. Ahn... Dá pra gente fazer alguma coisa? Será? Eu acho que por enquanto... Não. Temos muito o que fazer. Ahn... Vamos lá. Temos monstros aqui. Temos uma barricada. E... Muita coisa por aqui. Então provavelmente vai ter mais monstros aqui. Para lidar com esse daqui primeiro. Isso parece ser a mesma posição. Eu vou te ensinar uma aula. Sim, sim. Eu vou. É uma barra. Entendido. Aqui eu vou. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vai curar todo mundo. Tudo bem, você não. Vamos fazer isso. O próximo objetivo. Entendido. Enfim. Há dois. Vem aqui. E o inimigo. E o outro. Eu vou ir com você. Tchau. Você vai dar um bafinho. Ele vai ficar com você. O próximo target. Ele vai ficar com você. Target eliminado. Ah... Sim. Isso parece ser a posição correta. Por lá. Entendido. No meu caminho. Tudo bem. Vamos fazer isso. Aqui eu vou. Veja isso. Pronto. Target eliminado. Minha moça quer. Sim, sim. Eu vou. Continua. Oh, esse sentimento nunca se torna. Aqui eu vou. Veja isso. O que está acontecendo com você? Target eliminado. Como isso pode acontecer? Oh, cara. Estou. Também. Estou. 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 A minha parte. Esse não é meu estilo. Estou indo com você. Como foi isso? Aqui eu vou. Veja isso. Começou com você. Vem agora. Entendido. Sim, parece ser a decisão. Sim, eu vou. Vamos lá. Vamos lá. Vou aplicar uma queimação básica nele. Você eu quero atrás. Você vai usar um santuário aqui. Por causa desses dois. Você vai andar para cá. Por meu caminho. Aqui eu vou. Veja isso. Ae. Hum, hum, hum. Ela está com queimadura e delay. Beleza. Aqui eu vou. O que? Eu aqui estou indo com você. No meu caminho. Vá. No meu caminho. Vá. No meu caminho. Vá. Vá para o santuário aqui. Isso não é realmente meu estilo. Eu vou usar um ciclone. É um ciclone. Como foi isso? Eu vou começar com você. Target limitado. Manoobro secretário. Manoobro secretário. Eu tenho um paciente. General-comandante da Arme de Aliança. Dalmazio? Isso é o Dalmadio, o comandante das Forças da Aliança. E aquele que está clamando o trono dessa ilha desolada, esse deveria ser você, né? Agora vamos chegar até o ponto. Nenhum de nós não tem tempo para perder. Eu gostaria que a Aliança desse um ataque ao porto-mercador de Daglund, e eu queria que isso seja feito no 1º de Whitsbreath. Muito bem, nós vamos nos mover no amanhecer, se estejam prontos ou não. Entendido. Nós vamos nos aproximar do norte ao mesmo tempo. Um movimento de pinça clássico. Seus requisições estão claras, bom rei. Agora, talvez eu possa mostrar as nossas condições. Primeiro... Livre mercado com Daglund. 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 Nos dar as minas de Jade do Campo do Sul. Nada muito oneroso, eu acho. Então, como é isso? É um preço que vale a pena pagar para se livrar do Império. Eu concordo, Fred. Então, está fechado. Nós vamos continuar com a Aliança. Excelente. Nós temos um acordo. Sim. E eu espero que vocês o mantenham nele. É. É um acordo não muito assim. E duvidoso. Os Foxes Brasileiros se encontram com o Comandante Dalmazzio da Aliança na Península Kelling. E, juntos, eles concordam com um plano para atacar o porto de Daglund. Um. Tem um plano em segredo que eles vão manter. Hum. Tem um plano em segredo que eles vão manter. Hum. Os navios da Aliança vão fazer um ataque pela parte da costa. Na ouvir disso, os Foxes Brasileiros imediatamente convencem para mobilizar. Hum. 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 Será que ele realmente compreende o nível de influência que ele carrega agora? Não se preocupe. Nós temos medidas de contingência. Eu não posso concordar. Bem, espero que não envolva o sacrifício de ninguém. Eu vejo agora. Isso confirmaria que a tática é melhor com palavras e ações. O fluxo mudaram muito. Ou parece que nós dois mudamos. O fluxo precisam de vocês, cara. Especialmente tremina, Henrique. Urg. Apologies. Bem. Eu vou estar esperando na sala de operações. Ação desbloqueada. Port Assault. Será que vai dar tudo certo? E pelo que eu vi, a gente ganhou a invocação. E dessa vez a gente ganhou a invocação do Ouroboros. Aquela cobrinha roxa. Bora lá. Um campo limpo, o acordo feito. E nada tão monstruoso assim. Tá vendo? O cara realmente mentiu. Não era tão assim indigno o acordo. Bem que eu acho que ele deve ter diminuído um pouquinho a bola, né? Mas enfim. Temos um plano. E eu espero que dê tudo certo. Mas isso a gente vai ver no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então se você gostar, não deixa aquele jeito que é só clicar e colocar um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos que é muito importante. Se você não for inscrito no canal, não se aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. E até o próximo.